A Hyundai é um dos patrocinadores oficiais do Campeonato da Europa 2016 e para celebrar criou estas versões Go nos modelos i10, i20 e i30. Comigo tenho aqui hoje o i20 e vamos ensaiá-lo para ver se é realmente show de bola. No exterior o i20 tem um design que eu não lhe chamaria propriamente de atraente, mas pelo menos tem umas luzes LED à frente e atrás. Na lateral temos vidros formados atrás e um painel preto que continua dos vidros de trás para o vidro traseiro que na minha opinião funciona muito bem e lhe dá assim um ar até de Audi A1 Sportback. Tem umas jantes de 15 polegadas que é a parte que eu acho mais pobrezinha, pois merecia pelo menos umas jantes de 16 polegadas. No interior, aqui o i20 é espaçoso. O tablier é um bocadinho mais antiquado, mas é funcional, ok? Nesta versão não contamos com os tradicionais infortainments, mas basicamente um simples rádio com ligação ao telefone e pouco mais. A posição de condução é bastante boa. É se calhar a das melhores que eu já experimento neste segmento. Bate a do Mazda 2 que para mim, para mim, era a referência do segmento. O volante tem imensa regulação, chega até bastante perto de mim e os instrumentos ficam absolutamente alinhados comigo e não assim para baixo como é típico nestes carros. Tem assim um tablier alto e vou bastante bem sentado conforme eu gosto. Os bancos se portam muito bem, tanto em baixo como em cima. Olhando assim para eles, que nem dávamos grande coisa e nem tem assim um ar nada ergonómico, mas são muito, muito porreiros. Até tem assim um bocadinho de desportivo, que se é até são mais desportivos do que muitos dos bancos dos carros ditos desportivos. Estas ondas aqui lá atrás são rijas e portanto não nos deixam andar aqui a dançar muito de um lado para o outro. A bagageira tem 326 litros, que são mais 46 litros dos que os 280 do Mazda 2. Tem um fundo falso e são de acesso fácil, a menos que esteja a tentar acertar com uma bola a cerca de 20 metros. Mas isso pode ser só eu. Pronto. O motor é um mil de cilindrada, com 3 cilindros e 100 cavalos de potência. Porquê? Porque tem um turbo. E esse turbo faz com que esses 100 cavalos estejam disponíveis às 4.500 rotações por minuto. Tem uma caixa de 5 velocidades e uma velocidade máxima de 188 km por hora. O motor puxa muito bem, se calhar em comparação com os equivalentes atmosféricos, se bem que eu noto aqui alguma dificuldade em controlar a entrega da potência. Às vezes acontece estar a fazer um arranque, que eu acho perfeitamente normal, e de repente entra a potência, patina a roda, as coisas aqui dentro andam para trás e para a frente, e portanto pode ser às vezes uma experiência um bocado desconfortável. Ainda assim, eu acho que com alguma habituação se aprenderá a dosear este acelerador de melhor forma e evitar estes movimentos bruscos. O motor abaixo das 3.000 rotações por minuto não reage tão bem após cada passagem de caixa, ok? Parece que ficamos sem potência, mas nas acelerações em que usamos o regime todo, e fica ali acima das 3.000, 4.000 rotações por minuto, a próxima mudança entra e temos logo potência disponível, ok? Os consumos anunciados pelo NDAIS são de 4.3 litros ou 100. Eu tenho andado assim, por exemplo, sem cuidado nenhum, a esgotar mudanças, sempre a fundo, 8 litros ou 100, ok? Quando andar assim mais normal, miste cidade, autostrada, arranques, não arranques, 6. Portanto, eu acho que com algum cuidado conseguirá chegar aos tais 4 e muitos 5, portanto não andará muito longe do que a Hyundai promete. A nível aqui de suspensão e conforto, o Hyundai é muito bem sonorizado, mas muito bem sonorizado, tanto em termos aqui do chassi e da suspensão, como também do motor. A pena, se calhar, o barulho inconfundível dos 3 cilindros pode ser um bocadinho decepcionante, né? Porque, apesar de ele andar bem, nota-se perfeitamente que é um 3 cilindros. Mesmo com estas jantes de 15 polegadas, curva muito bem e o chassi é muito neutro, o i20 é muito equilibrado, o que eu gosto. A pena é que, pois, pela altura excessiva do pneu, não se consegue curvar mais rápido porque, pronto, chega-se ali ao limite do gripe e este pneu dobra muito e não curva assim a grandes velocidades. Mas as sensações são ótimas, o que é bom. Portanto, eu acho que aqui com uma jante de 17 polegadas, este i20 ficava aqui um despachante de curvas muito bom. Em condição normal, temos umas luzes de apoio que apontam literalmente para o lado e iluminam muito bem o interior da curva. É de longe o sistema mais eficaz que eu já experimentei neste capítulo. Até 31 de julho, este i20 tem uma versão especial do Euro 2016 e inclui um desconto de 1.900 euros e oferta de 5 anos de manutenção programada. Preço, peste a versão que começa dos 17 mil euros, o que me leva à conclusão inevitável, i20 ao Mazda 2. Conclusão, o Mazda 2 custa o mesmo, mas só tem 75 cavalos. A bagageira tem apenas 280 litros. Como é atmosférica, anda muito menos e faz médias mais ou menos semelhantes. É também menos espaçoso por dentro e talvez ganhe, vá, no design exterior e interior. Mas ainda aí entramos cá também no capítulo do gosto pessoal, se bem que também este i20 é propriamente feio. Pesa praticamente o mesmo, portanto faz dele igualmente ágil como o Mazda 2, com sensações também muito desportivas, muito boas. E custa os mesmos 17 mil euros. Portanto, para celebrar o Campeonato da Europa, esta versão Go tem preço e equipamento especial e se a seleção nacional te surpreender, como este i20 me surpreendeu a mim, eu acho que se calhar ainda nos arriscamos a ser campeões europeus. Portanto, espero que tenham gostado. Continuem-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube e tomem lá uma segunda.